Graças e paz, amados e amadas do Senhor. Em razão do acordo celebrado com o Diretor Municipal do Partido dos Trabalhadores de Vitória da Conquista, nos autos do processo de número 0001-3148-52021-8050274, referente à ação indenizatória por danos morais contra mim movida pelo mencionado partido, eu, pastor Davi Silva, me retrato quanto às palavras que proferi e encaminhei no formato de áudio por meio do aplicativo do WhatsApp a um grupo de pastores e líderes no mês de novembro de 2020 às versos do segundo turno das eleições municipais. Embora eu não tenha tido a intenção de praticar intolerância religiosa, reconheço que errei ao fazer afirmações sem o mínimo de provas contra o PT e alguma de suas intolerâncias, até mesmo porque, segundo a Constituição Federal, o Estado brasileiro é laico. Por fim, como respeito o direito de expressão e de liberdade de todas as classes religiosas, do oravante, terei maior cuidado de observar os limites estabelecidos por lei que assegura a liberdade de crença. Assim, me retrato judicialmente dos atos praticados em novembro de 2020, deixando claro que a finalidade era apenas de oração e não de ofensa a outras classes religiosas.